Bem, sabe o que é esse Pup? A direita forte, cara, não tem como derrotar simplesmente, assim, matando. Você quebra um de nós, vai vir outro no lugar. Pode matar o Bolsonaro, ele tem mais 600 filhos diferentes, cara. Você não tem como derrubar uma pessoa que tá ali junto com a família dela. Você vai ter que derrubar a família Bolsonaro. Então, tá todo mundo muito preocupado, né? Tem, inclusive, algumas pessoas na mídia falando, Bolsonaro, você corre risco de vida, você tem que se preocupar. Eu já falei sobre esse assunto no passado, faz um tempo, né? Quando ele recebeu uma alvada de uma mulher, eu disse as mesmas coisas que eu vou falar nesse vídeo. O Bolsonaro, ele não é uma simples pessoa ali que tá ali em cima, que você pode simplesmente tirar ali com a força. Você vai lá e mata o Bolsonaro. Ah, vem um peterrorista e tira o Bolsonaro. Só o tornaria um mártir. As pessoas iriam falar sobre ele por décadas e décadas, né? Seria o John Kennedy lá dos Estados Unidos. Seria a mesma situação aqui. As pessoas ficariam criando especulações e o nome do Bolsonaro só iria aumentar para os seus próprios filhos. Então, você tem Bolsonaro aí para pelo menos meio século, né? De presidência. Entre... Você pode ir trocando eles, né? Então, as pessoas que gostam de monarquia, né? Você tem ali a situação de poder deixar a mesma família no poder por décadas. Enquanto o Bolsonaro cumpriu o que ele tá prometendo, né? Que é Estado mínimo, que é diminuição dos impostos, que é diminuir a verba da mídia podre. Se ele prometer... Se ele cumprir tudo o que ele promete aqui... Cara, eu tenho certeza que a família Bolsonaro vai continuar no poder, tá? Por décadas, afim. Décadas. Eu não sei porque ainda ele não criou o próprio partido dele. Eu tenho certeza que só de seguidor no Facebook com o Twitter ele poderia assinar um novo partido, né? Mas essa é a situação. Então, eu não tenho nenhum medo com que as pessoas ataquem o Bolsonaro, porque não seria uma boa estratégia, né? É diferente, por exemplo, de sumir com o Enéas, né? Então, ele era um cara sozinho, sumiram com ele. De repente, tá com uma doença rara aí, que por um acaso aflige um monte de líderes do mundo inteiro, né? Não é uma coincidência pra vocês? Pra mim é. Diferente do Enéas, não tem como você derrubar o Bolsonaro derrubando só o Jair Bolsonaro, né? Você tem que derrubar a família inteira dele. Então, é por isso que a propaganda é sempre tentando difamar eles, tentando difamar. Por exemplo, o último caso que teve do patrimônio, na minha opinião, saiu pela culatra. Porque tudo que demonstrou é que o Bolsonaro e a família dele pegam todo o dinheiro que eles ganham na política, em vez de gastar em jogos, em vez de gastar em bebidas, em vez de gastar em mulheres. Eles pegam e gastam na própria família, investem em imóveis. Isso, nossa, que perigo, que terror, o que são... Novamente, tá? Eu acho absurda a quantidade de dinheiro que eles ganham, que eles ganham com a política no Brasil, né? É um dos países mais ridículos do mundo. Nosso sistema político tá tudo errado, né? Começando por aí. Mesmo assim, né? O que demonstrou pra maior parte da população, falou Bom, peraí, o Bolsonaro então tá fazendo uma grana e ele não tá gastando. Ele tá investindo na família. Olha que conservador com o próprio dinheiro. Que tal se ele não fizer a mesma coisa com o nosso país, né? Em vez de ficar gastando um monte e começar a investir no que realmente importa. Vamos ver, né? Então isso é tudo. Eu não tenho medo que o Bolsonaro sofra algum risco de vida, diferente de algumas pessoas. Simplesmente porque não tem como acabar com ele dessa maneira. Não seria uma boa estratégia. Só o tornaria um mártir, apesar de tudo. E isso é tudo. Obrigado a todos. Apoio o canal. Tchau, tchau.